Uma insatisfação que já se estende há anos. Moradores da região do Parque Jurupará, em São Paulo, alegam estar sendo despejados de suas terras. Vou explicar. São mais de 600 famílias que estão sendo retiradas de suas casas após morar aí por anos e anos. Segundo a denúncia, o governo do estado está demolindo todos os imóveis e tratando os moradores como invasores. Mas esses moradores estão lá, têm documento de posse, pagam impostos rurais, moram há muitos anos. É que a região foi considerada um parque e que precisa de proteção. Veja só a reportagem. Por aqui, o almoço ainda é feito no fogão a lenha. Na rotina, os moradores cuidam da terra, dos animais e ainda sobra tempo para fazer artesanato. Eles vivem de uma forma simples em meio à natureza. Mas a tranquilidade, bom, eles perderam por conta de uma batalha contra o governo do estado de São Paulo. São aproximadamente 600 famílias que moram nesta região entre a cidade de Ibiúna e Piedade, no interior de São Paulo. Terras que foram passando de geração para geração há quase 200 anos. Só que o problema começou em 1993, quando a Secretaria de Meio Ambiente transformou a localidade no Parque Estadual do Jurupará, uma unidade de conservação com o intuito de proteger a natureza. Só que o governo não levou em conta os moradores e passou a tratá-los como invasores, inclusive exigindo a saída da área. Eles se juntaram para manifestar pelo direito de viver na região. A gente acaba não dormindo com medo de ter a casa demolida por cima da gente, mas você é morto. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você pode despejar de qualquer hora. A Jovelina e o Jamil são irmãos. Vivem na região desde que nasceram e são a sexta geração da família morando no local. Minha mãe nasceu lá, foi criado. Meus avós, tanto paternos como maternos. E eles alegam que não tem moradores. Como que não pode ter moradores? Nós temos vários documentos que comprovam na época dos meus bisavós. O Estado de São Paulo tenta fazer a reintegração de posse na região. Por outro lado, os moradores brigam para que a comunidade seja reconhecida como parte do patrimônio histórico e cultural da localidade. Segundo eles, o governo não tem respeitado o direito à propriedade. O Estado, na pessoa da Procuradoria Geral Imobiliária, legitimou todos os títulos em 1973. Nós temos toda essa documentação. Então, assim, todos têm escrituras com fé pública, registradas em cartório, matrículas, né? Então é isso que nos revolta. O Estado fala que a gente invadiu um local, sendo que o nosso direito à propriedade não está sendo preservado. O que os moradores querem é continuar vivendo no local, ajudando a preservar a natureza e a cultura da região. Eu gosto de ir lá. E a gente preserva a natureza. Os amigos que vão lá veem o quanto é importante a natureza para a gente. E é a coisa que a gente viveu. A minha mãe, a paixão dela é lá. Então a gente vive por ela também. Então são coisas... Não tem nem explicação as coisas que a gente curte lá. Eu acho que é isso. Não tem explicação. Os caras têm escritura. Pagam o imposto, que é imposto rural. Ah, imposto territorial rural. Tem a escritura. Tem a posse. E não é dono? Onde que a gente vai parar? Onde a gente vai parar? Então não vale nada o documento? Não vale nada o que foi lavrado em cartório? Não vale nada. A lei diz que você tem escritura definitiva. Você é dono daquela terra. Ah, mas aí é uma outra questão. Porque envolve o governo. Porque envolve uma área de proteção ambiental. Pouco importa. São 600 famílias. E é disso que nós estamos falando. De vida. E pessoas que muitas vezes preservam mais do que quem está na cidade. Que joga lixo por aí. Em todos os lugares. 5h43. Que o governo precisa olhar direito essa questão e conversar. Ir até lá para saber o que essas pessoas pensam e quais são os direitos delas.